fala pessoal beleza eu sou do kim e hoje vou fazer um vídeo que vocês gostam muito que é usando a sorte abrindo alguma coisa e dessa vez eu vou abrir as glute bags mas eu não vou abrir apenas em eu vou abrir 500 good bags porque o vídeo que eu abri sem já está no canal e se você quiser saber o que vem na glute bag onde que pega os itens que caem quando que vende tem tudo no vídeo de 100 good bags esse vídeo simplesmente vou abrir as quintas good bag ver o que eu consegui vou falar quanto eu gastei quanto que eu consegui fazer um comparativo e fazer uma conclusão final beleza mas a gente começa o vídeo por favor se inscreve no canal e deixa o like por favor deixa o like se você gostar do conteúdo isso me ajuda muito é muito importante beleza então aí estão as 500 good bags já estão no depósito porque na bp não aguenta e a capacidade são bem pesadas então aí estão as 500 good bags eu gastei em cada uma 650 gp totalizando 325k de glute bag então como no vídeo de 100 good bags eu tirei um profite em cima e eu tinha quase certeza que ia dar certo eu fui lá deixei comprando marketing as 500 good bags e agora que eu completei já eu fui lugar e eu vi que eu já tinha comprado os 500 eu decidi fazer o vídeo de 500 que eu te pego para vocês eu tenho certeza que vai ter profite então aí está já estou abrindo as 500 good bags eu vou acelerar o vídeo para deixar o vídeo mais dinâmico enquanto eu abro aproveitando cara se você tiver aí alguma coisa que vocês já comprou e quer abrir passa para mim deixa eu abrir em vídeo gravar e depois eu passo tudo que eu consegui para você eu devolvo os itens é só para deixar registrado em vídeo fazer um vídeo no canal caso você queira só entre em contato comigo pode ser pelos comentários do vídeo pode ser pelo tibia mesmo mas isso ia me ajudar muito beleza lembrando que eu sou de calibre beleza então eu já estou acabando de abrir todas as 500 good bags a maioria delas deu bom quando eu digo deu bom aqui veio o item de mais de 1k e aí está completamos as 500 good bags então foi esse os itens que a gente conseguiu tá aí mostrando tudo certinho todas as abas deu 11 abas aí no depósito e lembrando que eu não vou revender no npc tá eu vou revender tudo no o marketing para ser o mais rápido possível então é agora fazendo aí uma análise aí final para mostrar quanto é que a gente conseguiu quantos itens que veio de interessante então é fazer uma análise veio 296 itens que eu consegui vender por 1.5k então vendendo por 1.5k dá mais ou menos 444k fora os itens consumíveis fora o item de montaria que é bem baratinho fora as goods pia isso fora tudo eu só tô contando os itens de 1.5k então a gente conseguiu mais ou menos 450k menos os 325k que a gente gastou a gente conseguiu 125k de profite aí muito rápido foi o que 5 10 minutos para abrir todas essas good bags e eu usei tudo no marketing foi uma maneira muito rápida então eu consegui 125k fora as spears fora as foods né que a gente vai poder usar em antes até mesmo vender só que é um item bem barato e fora o item de montaria que não vale muito porém é uma montaria que você pode conseguir aí então espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal valeu